Boa noite Ana, boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal da Clube. Hoje eu estou aqui no Jardim Ipanema, na Avenida Professora Maria de Cresce Leopoldino. Os moradores aqui enviaram uma reclamação para o Jornal da Clube para falar da falta de iluminação, da iluminação precária que pega toda essa avenida, que é ponto de acesso para vários condomínios da cidade e também para a universidade. Aqui a escuridão está predominando, só tem a luz do condomínio aqui, que clareia um pouco para quem passa pelo local. A iluminação aqui é feita de LED, era para ser uns pontos mais modernos aqui de São Carlos, da capital da tecnologia. Porém, prevalece essa escuridão aqui, predomina essa escuridão aqui. Os moradores pedem auxílio da prefeitura ou de algum órgão competente que possa vir ao local aqui e fazer os reparos. Os moradores aqui se sentem ameaçados e com medo de toda essa escuridão. Nós procuramos a CPFL para saber sobre essa situação e eles informaram que isso daqui é de responsabilidade da prefeitura por ser iluminação de LED. Nós também procuramos a prefeitura e a prefeitura pediu para que o Jornal da Clube procure a CPFL. E assim fica a dúvida de quem é a responsabilidade aqui. Eu volto com você, Zanuelo. Obrigado, Murilo. Ao vivo de São Carlos, hoje no Jardim Ipanema, em Ribeirão Preto, Ana Luíza e a Alessandra no Parque dos Servidores.